Vocês de repente se viram frente a frente com um bando de monstros sedentos de sangue. Contudo, entre vocês e o perverso bando há um profundo poço onde, lá no fundo, vocês podem avistar um fraco brilho. Pode ser o lendário tesouro de Jimerak, ou pode ser uma armadilha. Freelich pula no poço para pegar o tesouro. Quanto Freelich vai ganhar? É uma armadilha. Não! O poço está cheio de estacas de pontas de cristal. Freelich o frenético de Glossamira é empalado e morre. Pardir, eu uso o seu poder de reviver os mortos. Eu não posso, eu não tenho pontos bastantes para reviver os mortos. Ah, que chato. Ah, JJ, foi muita burrice sua pular dentro do poço sem usar o seu sonar antes. Muita burrice. Por que você fez isso? Não, JJ, pode começar de novo com um novo personagem. Ah, vai demorar demais para reunir poderes. Eu não matei Freelich. Matou sim. Você não estava prestando atenção. Espera aí, eu não vou brigar por isso, não. Tá bom, e o que a gente vai fazer? Eu gostaria de propor um novo jogo. É uma continuação de monstros e labirintos. Mas vamos jogar num nível bem mais sofisticado. Mas nós ainda nem terminamos com esse jogo. É, e não é a mesma coisa sem o Freelich. Vamos ouvir a ideia. Com toda a modéstia, é o conceito mais intrigante de jogo que eu já ouvi falar. Uma coisa que ninguém experimentou. Eu proponho jogarmos um monstro e labirintos num cenário real. Cavernas Píquoas. Eu estive lá, eu entrei. Ah, é fantástico. JJ, essas cavernas são muito perigosas. Não deixam ninguém entrar lá. Vamos ser expulsos. Podemos até morrer. Elas são bem seguras. Eu andei bastante dentro delas. É uma extensão lógica do jogo. Naturalmente, eu vou ser o controlador. Eu sou bom nisso. Olha, dois garotos se perderam lá uma vez. Nunca foram encontrados. É uma nova fronteira. Não vai ser uma fantasia. Vai ser realmente monstros e labirintos. Aqueles a favor de começarem um novo jogo nas cavernas Píquoas, digam sim. 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 Muito bem. Vamos ser expulsos. Vamos ter que manter em absoluto segredo. Sim. Vamos ter. Vamos ter. Vamos ter. Vamos ter.